Mano, você vai poder falar o que você quiser aqui no vídeo Tenho certeza O que você quiser Porque o que eu vou falar é meio polêmico Então fechou Salve, salve galera do canal Billy Motovlog Tomei pra mais um vídeo Hoje eu tô com o meu convidado aqui diretamente do RJ, né pai A voz do Mr. Catra aqui Só pela voz já dava saber que é do RJ, né E aí mano, se apresenta aí pro pessoal aí Primeiramente quero dizer que tô muito feliz de estar nesse canal Participando, né Que já tem tempo que era pra gente gravar alguma coisa junto Galera, então Prazer, meu nome é Anderson Mais conhecido aqui no Porto como Jesus Moro aqui já No Portinho há 3 anos e meio E só cria Parceirão desse cara que tá aqui Já até na primeira semana Que ele chegou Lembra quando a gente dividia lá As entregas lá na chuva, no frio Nossa senhora, só triste Meu Deus do céu Tá bom nem lembrar Fazendo os corres do Uber Eats E trocando ideia Trocando ideia Mas era Deve ser, né Mas é isso, mano Sempre no corre E agora? Agora você Fala aí um pouco do seu correio, mano Então, mano Saiu da motoca? Como é que é? É, já tem um bom tempo que eu não trabalho De Uber Eats De nada de entrega Eu sempre gostei de trabalhar com estética automotiva Não era o que eu trabalhava no Brasil Mas eu já tinha feito um curso de polimento no Brasil E aqui eu vi uma área Que deu pra mim entrar Que deu pra mim se encaixar E foi bem bacana Então, dentro daquela época Já, tipo, há mais de dois anos e meio Que eu venho trabalhando com isso Estética automotiva, polimento E tudo dentro dessa área Então, desde aquela Que você saiu da Uber Eats Você tá aqui na Na parte de estética automotiva Dentro daquela época Na parte E aqui? Não tem, tipo, nenhum curso assim Que dá pra você fazer e tal? Ou você fez? Cara, eu não fiz aqui no Brasil Eu não fiz aqui em Portugal Mas tem Tem bastante curso E aqui é uma área Que tá crescendo pra caraca De estética automotiva Pra caramba E aqui é só nave? É Só nave E outra coisa, cara Que eu reparei A gente sabe que aqui Você consegue comprar um carrinho Bem baratinho Às vezes 300, 400 euros No carrinho acabado Só que Como tem vindo muito BR pra cá Muito brasileiro O brasileiro Ele é um povo mais Como é que eu posso falar? Ele quer Ele tem um pouco mais de zelo Porque Como a gente não tem essa facilidade De comprar carro lá Às vezes a gente compra um carro mais barato E a gente quer deixar ele todo Cheio de coisinha Tadinho, perfeitinho Pra ser um carro barato E aqui o pessoal já não tem tanto isso Como tem mais facilidade A galera vai deixando Vai deixando E com essa vinda Em massa de brasileiro pra cá A galera tem que ter mais cuidado Então às vezes o cara pega um carrinho De 300, 400 euros E já vai correr pra fazer uma pintura Pra dar uma esteticazinha dentro Às vezes o colimento Quer fazer uma roda Faz jante Exato É Que a gente fala jante Entendeu? Faz um tratamento nos bancos Pra melhorar Essa parada aí Dos tratamentos no banco Higienização Tá crescendo muito também É, exato Tá crescendo muito também E eu venho trabalhando com essa área Já tem um bom tempo Fala aí um carro aí Que você compraria aí Por... Vai, vamos jogar 500 euros 500 euros hoje Até pro pessoal ter uma noção De que carro compraria Sei lá, com 500 euros Cara, é um carro que eu gosto muito Aqui em Portugal Muito mesmo E você consegue comprar Aí 500 euros Até menos Eu diria De 300 você já consegue achar Um ponto, velho Sabia que você falou aí O ponto é um carrinho Que... Brother Aquele carrinho Com a revisãozinha O cara tendo cuidado É um carrinho Sensacional O ponto Pra quem não sabe É tipo como se fosse Um Fiat Palio no Brasil Quase parecido Aquele primeiro modelo Exato Quase parecido Um Palio Exato Um Palio Tipo 95 97 Outro carro Que eu acharia bacana Eu acho que até o carro Que você tá agora É o Polo Polo É um carrinho Que eu tenho visto A galera comprar Mas ele já é um carrinho Um pouquinho mais caro Sobe ali pra 600 600 700 Já começa a subir Mas é um carrinho Muito bom de mecânica Eu saco bem pouquinho De mecânica Porque como eu trabalho Dentro dessa área Lá tem mecânica E é mais Eu tô falando mais Porque eu vejo Mecânicos lá conversar Mas já são carnes Bem bons Né cara E aqui tem uma diferença Que a gente Eu percebo muito Que tem carro Que no Brasil A gente fala Que é Que não vale nada E quando chega aqui A galera Todo mundo falando bem Tipo uma areia Nossa Uma areia aqui Quando eu vi uma areia Na rua Eu falei Brode Isso aí Tá com fogo E aqui não tem fama De ser um carro bomba É Não tem É diferente É diferente A galera já gosta De uma areia Já gosta de uma areia É O Brava O Brava Tem É um carro Aqui Que no Brasil O pessoal O que é que tem Essa aí Aqui Tem Como eu falei Essa facilidade Sabe Desculpa te furtar Não posso esquecer O Peugeot 206 Que no Brasil Ninguém quer Nossa E aqui é um carrinho Bem amado É um carrinho Que você consegue Comprar aí De mil Pra mil e duzentos Você já consegue Comprar um carrinho Talvez até menos Eu já vi Eu já vi Um bom estado A oitocentos euros Vendendo E é um carrinho Bem bacana O que que acontece Tem aquele lance Como eu acabei de falar As vezes o carro Tá A mecânica Tá filé Mas a estética Dele não tá É Aí a galera Já vende Mais barato Você sabe É Um exemplo Eu vi um áudio A7 Foi um áudio A7 Ano 2007 2006 2007 É um carro Tipo assim É um carro Já de Vamos dizer Quase 3 mil euros 3 mil euros É um carro Excepcional É uma nave Nave E eu vi O cara vendendo A mil e cem euros Porque a estética Eles tinham Alguns arranhados Aqueles arranhados Sabe De rua Tá na rua Às vezes Outro Esbarro Coisa Que o polimento Cara Foi a primeira coisa Que eu vi É Um polimento Ali já deixava O carro Bem Legalzinho Assim Pra andar Sabe É uma das coisas De principais Que eu vejo Assim Aqui em Portugal Era isso É E o que eu vejo Também É que a moto Tá ficando Mais caro Que o carro Por ser Ferramenta de trabalho Exatamente Pra maioria Eu conversei isso Ontem Eu conversei isso Ontem Com um amigo Chegou agora Aqui em Portugal E ele tá Louco Atrás De carro Procurando Aí ele falou Cara De repente Eu vou pegar Uma moto Pra começar A trampar Fazer um Um extra Aí ele começou A perceber Que as motos Estão mais caras Que o carro E ele não tava Entendendo Por que Eu falei Mano Justamente Porque a moto Ele já A pessoa que vende Principalmente PCX Aquela A BR A Vision A Vision São motinhos Que pra trabalhar Elas são muito Muito top Muito bacana As mais utilizadas Pessoal PCX Honda Vision E CBR CBF 125 E CBF Que no Brasil Parece a Start A 160 Só que aqui Não tem a 160 Nem a 150 Só a 125 É isso Não é Eu acho que ela é isso mesmo E é uma moto Bem boa Muito boa Muito boa Então eu tenho Reparado Bem Que tá crescendo Esse lance De Quando você começa A fazer essa busca De moto e carro Você nota Bem a diferença É eu acho que justamente Pelo aumento Do pessoal Que tá tomando Um aplicativo É igual aluguel Vamos falar a verdade Cresceu muito Porque a maioria Dos Não só brasileiros Porque aqui tem gente De todo lugar do mundo Migrante demais Portugal é uma mistura Exatamente Tudo bem que Eu já vi Uma pesquisa Que é o número De brasileiro É o A maioria Dos imigrantes Aqui é do Brasil Exato Mas não é Quer dizer que é só brasileiro Tem gente De todo lugar do mundo Entendeu? E é a mesma coisa O aluguel Aluguel Tipo Subiu muito Por causa do que? Muita procura É aquela coisa Né cara Oferta e demanda É A lei da oferta e demanda Tem Tá tendo E tá tendo Crescendo Muito Igual você acabou de falar A imigração Aquela tá muito alta E a galera Eu vejo muito Da galera Falar muito Sobre o Brasil Que tá aqui O Brasil que tá aqui E tal Mas Você é um cara Que trabalha na entrega E tu pode falar Hoje Na nossa época Que foi em 2018 O ano que a gente chegou Realmente os brasileiros Dominavam a Uber Eats Realmente Hoje em dia Eu já acho Que é os marroquinos Os indianos Mano Agora tipo assim Por eu trabalhar com isso Eu percebi que Tipo Ainda tem muito brasileiro Sim claro Mas não é aquela unanimidade Igual era antes Antes era só brasileiro Só brasileiro Agora tem muito português também Sabe por quê? Eu vou falar por quê Porque o que acontece Ele trabalha o mês inteiro Numa empresa Pra ganhar um ordenado mínimo Que antes era 650 Agora subiu pra 705 Esse ano Então tipo assim Mas com os descontos O cara não vai ganhar Os 705 limpos Ele vai ganhar menos Uns 680 685 Pra por aí Exato Então tipo assim Pra quê que o cara Vai ficar o mês inteiro Numa empresa Fechado Aguentando às vezes Um patrão chato Sendo que ele pode Estar na rua livre E fazer Às vezes Esse valor em Uma semana Uma semana muito boa Ou Vai Que seja Duas semanas Vamos colocar então Duas semanas Fazer duas semanas Entendeu? Eu acho que É um emprego muito bom Cara De verdade Tá livre né Você É o que eu sempre falo É Você só tem que estar Disposto a meter a cara Você tem que ir pra rua É igual o teu caso Tá na rua Tá fazendo Tá trabalhando Tá fazendo girar 100% Então você vê Realmente a grana entrar Não adianta você chegar lá Fazer um, dois dias E não ser um dia bom E você desistir Porém talvez No terceiro dia Você Poderia ter um dia bom Tipo assim Você tem que pensar assim Se eu dedicava meu tempo Pra trabalhar Pra uma empresa Então você tem que Ser disciplinado E se dedicar Pra trabalhar pra você Só que tipo assim Não vou ficar falando Muito de valores Porque igual Eu trabalho com isso Todo dia Eu sei dos valores Exato Mas às vezes Tem gente que pode falar assim Ah o Billy Tá falando uma coisa Que não é Não tem como Até porque eu trabalho com isso Então tipo assim Eu sei quanto que dá Pra fazer numa semana Mas eu nem vou querer Entrar muito nesse assunto De valores Porque às vezes As pessoas falam Ah isso aí não é Não é verdade Isso não é verdade Mas eu Eu trabalho com isso Há mais de três anos Eu sei quanto que dá Pra fazer numa semana Muito boa Principalmente de moto Quer mais rápido Vai Eu sei quanto que dá pra fazer Mas enfim Vale muito mais a pena Trabalhar No aplicativo Do que Se você tiver Um ordenado mínimo De uma empresa A não ser que você ganhe Tipo Sei lá 900 euros 1000 euros Até compensa Por ser contrato Ter sua estabilidade Se for de segunda a sexta Então melhor ainda Mas Mano Se for pagar Ordenar no mínimo Restauração Ou obra O que mais Pode ser É a maioria É restauração e obra Então restauração É Restauração e obra É o que sempre começa Eu prefiro ficar na rua Sim Eu prefiro ficar na rua Assim Eu também concordo Com você Porém Tem um contraponto aí Bom pessoal Pra quem aí não sabe O Jesus também Tem um canal no YouTube Tem um projetinho novo E ele vai estar explicando Um pouquinho aí pra gente Como que vai ser esse projeto Então família Eu montei um canal Montei um vlog Que vai ser Falando da vida aqui De Portugal Contando a minha trajetória Contando tudo Como é que é viver aqui Como foi o meu É o meu jeito De viver aqui Todas as minhas experiências Com todos os amigos Que eu conheço E é isso O nome do canal É de Rolhar na Vida Tá Eu vou postar vídeo Toda terça-feira E agora já Na próxima terça Já tem o primeiro vídeo Espero vocês lá Pronto É isso aí Então vai ser sucesso É Eu vou estar deixando O link do 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 canal dele Do YouTube Na descrição Deste vídeo Vou estar deixando O link do meu Instagram E do Instagram dele também Na descrição deste vídeo Quem quiser seguir lá Segue ele Quem quiser me seguir No Instagram também Tem lá Pra acompanhar O próximo vídeo Vai ter a parte 2 Eu vou estar postando Na semana que vem Então fica aí Ligado no canal Se inscreve Quem puder Compartilhar Compartilha Ativa o sininho E é isso aí Pessoal Semana que vem Tem vídeo novo no canal Tamo junto É nóis É nóis Pelo Tchau 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 Tchau